Que o Eterno possa abençoar a sua vida onde você estiver Hoje nós pela manhã tivemos um momento muito especial Quando nós apresentamos a filha de Paulo e de Miriam, a Sara Foi muito bom para a congregação Esse momento muito nos alegra porque nós glorificamos a Hashem pelo dom da vida Estudamos a palavra do Eterno e agora nós estamos aqui para findar esse Shabat Para encerrar esse Shabat E eu não gostaria que os jovens fossem para outra sala não Mas que eles ficassem aqui que nós vamos falar um pouquinho sobre casamento Não casamento no contexto físico, mas falar um pouco do casamento no contexto espiritual Para que você entenda um pouquinho sobre a cultura judaica do casamento E você possa compreender aquilo que os discípulos e aquilo que Yeshua falaram acerca do casamento Que eles expressaram, que eles escreveram no Novo Testamento, na Bíblia de Radachá Acerca do casamento Eu sempre falo que quando nós entendemos a cultura judaica Eu falei isso pela manhã, falei isso semana passada, estou ratificando aqui agora Nós começamos a compreender um pouquinho o contexto espiritual que está por trás daquela tradição E Yeshua respeitava isso de forma muito clara Muito clara Quando você olha as mensagens, as discussões de Yeshua com os fariseus Acerca das tradições Dá um entender para nós que Yeshua era contra qualquer tradição E isso é uma grande inverdade Não é uma realidade Yeshua, se você observar nos mínimos detalhes Você vai observar o quanto respeitoso Yeshua era para com as tradições Desde que as tradições não invalidassem e não sobrepusessem o mandamento da Torá Quando você estuda Yeshua celebrando Pessa Você vai ver que Yeshua celebra Pessa dentro da tradição judaica Exatamente, exatamente O dia que você participar aqui na congregação De um sede de Pessa Sede quer dizer ordem Ordem do serviço da Páscoa Você vai ver a semelhança daquilo que os judeus fazem há milênios Da celebração que Yeshua fez com seus discípulos Por que eu estou falando isso? Porque quando você olha Yeshua falando acerca da salvação Acerca da santificação da sua comunidade Que o cristianismo ao longo da história Devido a uma tradução linguística Que traduziu a palavra kahal ou kehilá Para igreja Eclésia, né? Eclésia, a palavra igreja em grego E traduziu ela para igreja Dá a entender que Essa igreja Ela não tem um aspecto de Israel E de fato ela tem todo Israel presente Todo Israel presente E tudo que Yeshua fala desse relacionamento com a sua comunidade Ou com a sua igreja, vamos dizer assim Você vai ver que ele expressa esse relacionamento Conforme era o casamento dentro da tradição judaica Tudo, tudo que ele descreve O período do nevado O período da santificação O período da união Da efetivação da união Tudo ele traz dentro de uma realidade espiritual Aquilo que a tradição judaica A tradição judaica tinha acerca do casamento Então para que eu consiga compreender E para que eu consiga explicar a vocês O que que Yeshua estava dando uma Conotação espiritual sobre o casamento judaico Sobre o casamento entre ele e a sua comunidade A sua carral, a sua igreja, vamos dizer assim Eu preciso, Sandro, entender como que era o casamento judaico O período de Yeshua E não é muito diferente do que um judeu Uma família ortodoxa faz hoje Não é muito diferente Então, para que eu entenda Esses contextos espirituais que Yeshua trouxe Em Mateus capítulo 24 Em Apocalipse capítulo 19 Em Efésios capítulo 5 Em 1 Coríntios ele cita acerca desse casamento Se você quiser compreender de fato Os contextos espirituais que Yeshua trouxe Acerca do casamento Vão entender um pouquinho como funciona um casamento judaico Então, deixa eu explicar para vocês Sobre as fases do casamento judaico O casamento judaico ele era composto Por cinco etapas Cinco etapas Cinco partes A primeira parte do casamento judaico É o que nós chamamos de Shidur Shidur no hebraico significa escolha É quando um homem e uma mulher se escolhem Decidem iniciar um relacionamento De formar uma nova família Então, o primeiro ato de um casamento judaico Passa pela questão da escolha No período de Yeshua E até hoje Existe dentro do contexto judaico Aquilo que nós conhecemos como casamenteiros Dentro da comunidade judaica Se olha um grande rabino Ou uma grande mulher Uma rebetzim Que é uma mulher conceituada Na sociedade judaica E ela tem um papel de escolher Uma esposa para o Tiago Uma esposa para o namorado do Tiago Uma esposa Vai encaixando as personalidades Opa, a Flavinha tem o perfil do Francisco Olha o que o Francisco tem buscado A Flavinha O Francisco tem o perfil da Flavinha Eu vou dar um jeito de encontrar esses dois aí Para que eles venham se escolher Venham olhar um ponto de forma diferente Até hoje é muito presente No casamento No noivado judaico Essa escolha Por um ancião Por alguém conceituado dentro da comunidade Mas de certa forma Passa pela adesão dos casais Para que eles se escolham Ah, eu não gostei da Flavinha Não quero a Flavinha não Flavinha não gostei do Francisco não Não tem a minha qualidade Ah, eu gostei da Flavinha Gostei do Francisco Vamos começar Então o primeiro passo É o que nós chamamos de Shidur Escolha A segunda etapa Após a escolha Passa-se a assinar O que nós conhecemos como Ketubá Presta atenção nisso aqui Que é muito importante Ketubá Ketubá nada mais é do que um escrito Ou um recibo Ou um contrato Ou um acordo pré-nupcial Um contrato de casamento Que está se inicializando Quando alguém Um casal se escolhe Nesse momento chama Esse casal de jovem Ou esses noivos Eles vão para debaixo de um arrupá Um arrupá é uma tenda Uma tenda E nessa tenda Eles começam Dentro dessa tenda Assinar a Ketubá A Ketubá É um documento em hebraico Um documento mesmo Jurídico Lá na terra de Israel A Ketubá tem valor jurídico Que expressa as obrigações Do marido para com a mulher Durante o período do casamento E aquele momento Onde os noivos declararam Entraram debaixo da arrupá E assinaram a Ketubá Eles legalmente já estão casados Eles não podem ter ainda Relações sexuais Eles não podem ainda viver Debaixo do mesmo teto Eles assumiram É o que nós conhecemos hoje Como noivado Pega-se uma taça Faz ali As brarrotes As bênçãos Sobre aqueles casais E ali se firma Um compromisso Através de contrato Onde o homem Expressa obrigações Para com a mulher E a mulher Ela vai determinar A família da mulher Vai determinar o dote O valor na qual Aquele pretendente Vai dar a família Relacionado àquela mulher Então o primeiro ato ali É a escolha O segundo ato Faz-se a Ketubá Debaixo de um arrupar Arrupar é uma tenda Que já simboliza Um novo lar Que vai ser formado Mas dentro da cultura judaica Essa inicialização Desse noivado Não dá Ao noivo E a noiva O direito De viver Debaixo do mesmo teto E ter relações sexuais Neste momento Nessa etapa Começa A etapa Dentro da Ketubá Dessa cerimônia Que é feita no noivado Inicia-se duas etapas Uma é a etapa Do Kiddushin Que é a ratificação Desse noivado E logo depois De um ano Um ano Um ano Inicia-se A conclusão Do casamento Inicia-se A conclusão Chamada de Nisuin Então preste atenção Eu primeiro faço Uma escolha Tiago Eu escolho alguém Eu vou para debaixo Da roupa Juntamente com os meus familiares E com a comunidade presente E ali eu faço Uma aliança Juntamente com aquela pretendente De nós iniciarmos Um noivado E no momento Que eu assino A Ketubá No noivado Onde eu não tenho A permissão De viver Dentro do mesmo lar Onde eu não tenho A permissão De ter relações Sexuais Com aquela pretendente Eu ali Eu assumo Um compromisso De um contrato legal De casamento E aquela mulher Ela passa a ser De fato A mulher Daquele pretendente Ela Embora Eles não possam Viver dentro Do mesmo lar Mas eles têm Vamos dizer assim O valor jurídico De um casamento Para Mesmo que eles Não concretizem O casamento Para anular Essa promessa Feita debaixo De uma Ketubá Precisa-se ir Diante das autoridades Israel E assinar um guete Guete é uma carta De divórcio Você vê a seriedade Então, primeira etapa Eu escolho Segunda etapa Eu entro Para debaixo Da roupa E ali eu pego Uma taça de vinho Aquela taça de vinho Eu faço Brahotes E neste momento Eu assino a Ketubá Declarando Que eu vou iniciar Uma responsabilidade De um noivado Um casamento Vai iniciar O processo Do Kidushim Kidushim Significa Santificação Ou Você ser separado A parte Neste momento Reflete A santidade Do casamento Após a cerimônia Que nós acabamos De falar Da Ketubá O casal Não estava Liberado Para ter relação Sexual E nem viver Debaixo do mesmo tempo Durante um período De um ano Até ocorrer De fato O casamento Depois de um ano O noivo Tinha As suas responsabilidades Ele ia Dar Condições Para ter uma moradia E ter um sustento Para aquele novo lá E a noiva Se retirava A noiva Se retirava Ela ia Se santificar Ela ia Se preparar Para a chegada Daquele noivo Na qual Ela assumiu O compromisso De se casar Daqui a um ano Esse processo De um ano É chamado De Nisuin Desculpa De Kiddushin De santificação É um processo Onde a noiva Está se preparando Para a chegada Da noiva E tudo isso Que eu estou explicando A vocês Você vai ver Que Yeshua Faz um paralelo Com Com os contextos Espirituais Olha que interessante Na tradição judaica A única pessoa De fato Que sabe O dia Que o noivo Há de regressar Para se encontrar Com a noiva E formar um noivo Lá É o pai do noivo O único Que sabe É o pai do noivo É o pai do noivo Que vai determinar O dia Que ele vai se encontrar Com a noiva Quem é que sabe O dia e a hora Que o filho Do homem Verá para se encontrar Com a sua noiva Se não somente O Olha como Yeshua Pega o contexto Da realidade Do seu povo Da tradição Do seu povo E traz Para a sua Conotação espiritual E o eterno Respeita isso Neste momento O que eu estou Querendo dizer Iniciou um relacionamento E existe um período De santificação Após esse período Jorge De santificação Da noiva A noiva Está ansiosa Desejosa Para encontrar Com aquele noivo Mas ela ainda Não pode conviver Debaixo do mesmo teto Porque ela está Num período De preparação De santificação Dela Para que ela possa Se encontrar Com o seu amado Você quer ver Um exemplo disso Claro Você lembra Vai lá comigo Deixa eu ver Onde está o texto Mateus capítulo 1 Só para que você entenda Esse contexto Dentro da Brida Radachá Mateus capítulo 1 Deixa eu fazer uma pergunta Aqui dentro da nossa realidade Quando é o casamento Aqui na nossa cultura Na cultura ocidental Após o casamento O que os noivos fazem? Vão para a lua de mel Ter o que? Relações sexuais Coisa comum Normal E que deve ser feito Não é isso? Tem algum noivo Que casa E espera uma semana? Não Ficou esperando tanto tempo Fogo ali está ardendo Querendo Aproveitando Está esperando Não Não dá para esperar Mais uma semana não Esperei muito tempo É naquela mesma noite Essa é a cultura ocidental Essa é a cultura ocidental Mas olha aqui Mateus capítulo 1 Agora Você entendeu Esse processo De Inicialização do noivado Espera de um ano Para depois de um ano Que o homem Formou o seu lar Ele deu o sustento Irmã Didi Para Para estar a condição Aquele lá E a esposa Está lá Se preparando Se santificando A noiva Aqui Mateus capítulo 1 Olha o verso 18 Mateus 1 Mateus 1 Verso 18 Ora O nascimento de Yeshua Foi assim Estando Maria Sua mãe Prometida Em casamento A José Antes de se unir Achou grávida Pelo espírito Ela estava em que processo? O processo De Kiddushim De santificação Ela já tinha feito Ela já era esposa De fato De José Porque quando você Entra numa Ketubá Quando você entra Debaixo de uma Rupá E assina Uma Ketubá Um contrato De fato A noiva A noiva Já é considerada Uma esposa E ela estava ali Por que eles não Se uniram sexualmente? Porque ele estava Num processo De Kiddushim De santificação Ela santificando Para a chegada De José E ele E o Zeph Esperando E preparando Para que ele pudesse Dar condição Ao novo lá Que estava sendo Formando E preparando Para se encontrar Com Miriam E o que é Muito lindo Quando você estuda A história Do casamento judaico Que as amigas Da noiva Ficam ansiosas Olhando-se o noivo Ela não sabe o dia Ah, daqui a um ano Pode estender Um ano e meio Talvez ele não consegue Os recursos suficientes Para formar Ah, chegou um ano Vai ser Não vai ser Cadê o noivo? Elas ficam Às portas da cidade Esperando o noivo chegar Quando o noivo chega As amigas da noiva Correm para dentro Da casa Avisando Aquela chegada E há uma preparação Uma roupa bonita Já estava preparada Ela se arruma Começa-se o toque Do chofar Porque o noivo Está chegando Para formar Um novo lar Toque do chofar Chegada do noivo Te lembra alguma coisa? Preparação da noiva A santificação dela Para se encontrar Com o noivo É aí, irmãos Que entra o processo Espiritual Do meu casamento Com o meu machia E do teu casamento Com ele Deu para entender Esse processo? Quando o noivo Chega O pai do noivo Escolheu a data Ele chegou lá De forma surpresa De uma forma inesperada As amigas Correm até a casa Da noiva Avisa a chegada Há o toque do chofar Nociana a chegada Dias festivos São sete dias festivos Josué É juiz E cita isso Sete dias festivos E Neste momento Entra novamente Aquele casal Vai para debaixo Da roupa novamente Aquela taça Que tinha sido Bebida de vinho No noivado Ela é Novamente Trazida De volta Aquela cerimônia Enrola-se a taça E o marido Vai Mas ela Quebra a taça Simbolizando Que uma vida Passada Uma vida passada Estava sendo destituída E estava iniciando Uma nova família Um novo lar E ali sim Neste momento Depois de um momento De grande alegria O casal Vai para dentro Da sua casa E ali Começa-se Deixando Deixa de ser Duas só Carnes E passa a ser Uma só carne Um só corpo Um só pensamento Uma só unidade Por que que eu trouxe Todo esse processo De casamento Vou fazer a pergunta Nós somos casados Com Yeshua Depois que eu acabei De ensinar isso aqui Para você Nós somos casados Com Yeshua Todos nós Sem exceção Estamos noivos Com esse machia E ele está Trabalhando Por nós Lembra que ele disse Que eu irei E vos preparei lugar Vos preparei Uma casa Vos preparei Ele está querendo dizer Que esse noivo Que nós assumimos Uma aliança com ele Ele foi para junto Do pai E o pai No seu tempo O enviará Para que nós Possamos estar Na borda Do cordeiro E encontrar de novo Debaixo da roupa E firmar Aquela aliança Que nós fizemos Quando aderimos Ele no nosso coração Então Por que eu estou falando Desse processo Porque existe um processo De aceitação Ele me chamou Ele me atraiu Com a sua voz E eu o aceitei A escolha Veio da parte dele E eu o aceitei Como o meu Messias Eu assumi o compromisso De união Com ele Que não viva eu Mas que Yeshua Vive em mim Eu assumi Esse compromisso E agora Neste momento O meu noivo Foi para junto Do pai E eu estou Me santificando Esse é o processo De santificação Para me unir A ele Isso traz Para nós Responsabilidade É evidente Que sim Isso traz Para nós Responsabilidade De nos unir Com o nosso noivo Evidente que sim Isso traz Para nós O risco De não sermos Aceito pelo noivo É evidente Que sim Isso traz Para nós A responsabilidade De nos santificar Para ser aceito Por esse noivo É evidente Que sim Esse processo De ser aceito Pelo noivo É o processo De santificação Na qual Eu e você Recebemos o chamado Você quer ver isso De forma mais clara? Vai lá em Mateus Capítulo 25 Mateus 25 Mateus 25 Diz assim Então o reino do céu Será semelhante A dez virges Que pegando As suas lâmpadas E essa característica De pegar a lâmpada E esperar o noivo Era característica Da noiva Porque não tinha As luzes públicas Né? Era da lamparina Na forma Será que o meu amado Está chegando? Será que ele está vindo Depois do período Do que do fim Da santificação? Já passou o tempo dele Eu estou ansiosa Aqui esperando o meu amado Pegando as suas lâmpadas Saindo ao encontro Do noivo Cinco eram insensatas Cinco prudentes As insensatas Ao pegarem as suas lâmpadas Não levaram azeite consigo As prudentes Porém levaram azeite Em suas vasilhas Com as suas lâmpadas Demorou o noivo A chegar Todas elas estavam Ficando com sono E dormiram A meia noite Porém ouviu-se um grito Aí vem o noivo A amiga das noivas Avisando Aí vem o noivo Eu perdi onde está Sai ao seu encontro Então todas aquelas Virges levantaram E prepararam as suas lâmpadas E as insensatas Disseram às prudentes Dá-nos do vosso azeite As nossas lâmpadas Se apagam As prudentes Porém responderam Não seja o caso Que nos falte a nós E a vós E de antes Aos que o vendem E compram E tendo elas Ido comprá-lo Chegou o noivo As virges Que estavam preparadas Entraram com ele Para o banquete De casamento E fechou-se a porta Mais tarde Chegaram também As outras virges Dizendo Senhor, Senhor Abre-nos a porta Ele porém respondeu Em verdade Vos digo O que não vos conheço Portanto vigiai Porque não sabeis Nem o dia Nem a hora Que o filho do homem Há de vir Irmãos Por que que O estudo do estudo É esse Qual das noivas Eu e você estamos Eu não consigo falar Pelo pastor José Pelo Jair Pela Rutinha Pela minha sogra Pelo Wallace Eu só posso Responder por mim Se você é a noiva Que está prudente Que está mantendo O óleo da sua Lamparina acesa Pois bem, continue Se você é aquela noiva Que não atentou Para o óleo Da sua lamparina Ainda há tempo Para que você Coloque óleo Nessa lamparina E que você Possa esperar A chegada Do seu noivo amado A grande questão É que nós Jô Estamos nos apegados A questão da justificação E todos nós Fomos justificados Pela graça de Hashem Mas assim como Nós fomos justificados Pela graça O nosso machia Nos chamou Eis que estou A porta e bato Se ouvir a minha voz E atentar E abrir Eu entrarei E cearei com ele Assim como ele nos chamou Ele também está nos chamando Para o processo De santificação Em Mampen No processo De Kidushim Quando nós estamos Nos preparando Nos santificando Para a chegada Desse noivo E aqui ó Eu quero ensinar Para vocês Aqui em Romanos Capítulo 7 O que que O apóstolo Paulo Rabino Shaul Estava ensinando Aqui em Romanos Capítulo 7 Olha que interessante Esse texto Vamos nos Vamos entender Mateus Como de fato Conseguimos nos unir Ao nosso Messias Como de fato Podemos ser Semelhante A essas noivas Que estavam Com seus azeites Preparados Para que as suas Lamparinas Continuassem acesas Como que eu posso De fato Estar preparado Para a chegada Do meu Messias Olha só Romanos capítulo 7 Verso 1 a 6 Diz assim ó Não sabeis De pegar um pouco De pegar um pouco De um contexto E tirar o seu contexto Pega um texto E tira o seu contexto Aqui Paulo Não está ensinando Porque os gentios Deixaram de ter a lei Ou os judeus Deixaram de ter a lei Paulo está falando Dessa aliança Com o nosso Messias Eu vou te mostrar Isso mais a frente Aqui ele está falando Da lei Da obrigação Entre o marido E a mulher O que ele está Querendo dizer Que se o marido Se uniu A uma mulher E essa mulher Deseja casar Com outra pessoa Ela nunca poderá Fazer isso Enquanto aquele marido Estiver o que? Vivo Para que ela possa Se unir A outro A outro homem Essa mulher É necessário Que o marido Peça a carta De divórcio Ou então De fato Ele venha morrer Porque assim Ela deixará De estar Debaixo Da lei Do casamento E poderá Se unir A um outro homem É isso que Paulo Está falando Olha aqui Verso 3 De sorte Que vivendo o marido Será chamada Dúltera Se se unir A outro homem Mas se o marido Morrer Está livre Da lei E assim Não será Dúltera E se vier A casar Com outro marido Se vier A casar Com outro marido Assim meus irmãos Também Vós Estáis mortos Pela lei Pelo corpo Do Messias Para que Chezais De outro Daquele que Ressurgiu Dentre os mortos Afim De darmos Frutos Para Deus Para que Paulo Paulo está Que nós Estamos Este marido Não é É isso que Não é isso que está No verso 4 Daquele que Ressurgiu Dentre os mortos Quem Ressurgiu Dentre os mortos Yeshua Então Esse outro Que Paulo Está falando É quem Yeshua Ramachia Você 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 já Entendeu E eu Já Entendemos Que A noiva Somos Quem Nós Somos Nós A noiva Paulo Está falando Que nós Temos Um marido Você Só Entende Isso Dentro Da lei Judaica Dentro Da tradição Judaica O que Paulo Está Dizendo Presta Atenção Aqui Senão Você Não Vai Entender Paulo Está Dizendo Aquilo Que a tradição Judaica Diz Que o ser Humano É formado Com duas Naturezas A natureza Itsehara A má Inclinação E a natureza Itsehatov A boa Inclinação A natureza Itsehara A má Inclinação Representa Os seus Egos As suas Aflições Os seus Medos As suas Rebeldias A mim As suas Estou falando Suas Representando A mim As nossas Temosias Os nossos Pecados As nossas Prostituições As nossas Iniquidades Este é O eu Este é O meu Marido Que habita Em mim Este é O marido Que está Unido A mim E Existe O itseh Hatov Que é a boa Inclinação A tradição Judaica Explica Que Etseh Hatov Representa Simplesmente A personalidade Do machia Olha como Que se encaixa O que que Paulo está querendo dizer Que enquanto Eu estiver Vivo Enquanto A Flavinha Estiver Viva Enquanto O pastor José Estiver Vivo E quando Alarcón Estiver Vivo De maneira Nenhuma Você poderá Se unir Ao seu machia Para que o seu machia Venha a se unir Com você O que que é necessário Que eu e você Morramos Morramos Literalmente Está ensinando Que você Precisa Morrer Para a lei Do pecado Das nossas paixões Enquanto Estiver Vivo O meu egoísmo Enquanto Estiver Vivo A minha Arrogância Enquanto Estiver Vivo A minha Ignorância As minhas Iniquidades Os meus Pecados As minhas Maldades Eu não Posso Me unir Ao meu Tserratov Ao meu Machia Ao meu Santo Messias Porque o meu Marido Está completamente Vivo Por isso Que Paulo Fala Que eu morri Para a lei Da Torá Por que Pela lei Da Torá Porque quando A Torá Encontra Iniquidade Em mim Ela me Acusa Mas quando Ela não Encontra Em mim Eu estou Morto Para ela Porque ela Não vê Maldade Em mim Eu não Estou Debaixo Daquela Lei Que determinou Que aquilo É errado Porque eu Vivo uma Vida de Santidade Porque Não vivo Eu Mas Yeshua Vive em mim Nós só conseguiremos Nos unir Ao nosso Machia Se de fato Irmãos Nós deixarmos A nossa Natureza Morrer E esse É o processo De santificação Se você me Perguntasse Francisco Qual Qual é o processo De santificação Da minha Vida Eu não Vou Conseguir Te Responder Porque As etapas De santificação É diferente Um para o Outro A exigência De santificação É diferente Um para Com o Outro Era diferente A santidade Do sumo sacerdote Para o sacerdote Era diferente A santidade Do sacerdote Para um levita Comum Era diferente A santidade Do levita Para um cidadão Israelense Comum Judeu Comum Etapas De santidades E obrigações De santidade São diferentes Eu só posso Entender a minha Etapa O que eu Entendo Sobre Não exercer O processo De santificação Roberto É eu entender Uma evolução Espiritual Que Deus Quer trazer Para mim E eu rejeito Aquela evolução Eu paro De evoluir Porque eu Entendo Afonso Que esse Encontro Com o Messias Não é de um Estalar do dedo Ter Yeshua Habitando Plenamente Na minha vida Não é um Estalar de dedo Se eu perguntar Qualquer um De nós Aqui Quem tem Plena convicção Que Yeshua Vive plenamente Em minha vida Muitos de nós Ficaremos em dúvida Em levantar a mão Porque nós temos Ainda o nosso E de ser hará A nossa má inclinação O nosso homem Interior Ainda muito presente E homem Quando eu estou falando Eu estou generalizando A raça humana Mulher também A minha mulher Interior A minha falta De perdão A minha falta De sensatez A minha falta De oração A minha falta De... Em muitos Aspectos Mas o que é maravilhoso Que nós temos Uma chia Nós temos Um Elohim Um Deus criador E único Da face da terra Que enviou O seu Messias Que tem esperado Por nós Que está Ansioso De paixão De amor Por mim Por você E que está Esperando A nossa Santificação E nós Homens Precisamos Despertar Para isso Para essa vida De santidade Eu vejo Que parece Aqui na congregação Que nós somos Obrigados A fazer As coisas Vocês não estão Fazendo isso Pelo Rocha Francisco Pelo Pastor José Pelo Roberto Vocês estão Fazendo isso Por Hashem E isso Precisa estar No nosso coração Eu coloquei Lá no WhatsApp A alegria Que Davi tinha Me alegrei Como me disseram Vamos a casa De Elohim Vale mais Um dia Na tua casa Do que em outra Parte mil Nós somos O contrário Vale mais Mil partes No mundo Do que na tua Casa Hashem Pelo menos É a nossa Realidade É lógico Que eu não estou Comparando essa Beita com O templo de Jerusalém Mas a representatividade É de fato Aqui A alegria De estudar a palavra De Hashem Olha para você Se não está Se não tem E quando eu estou Falando olha para você Olha para mim Também Se não há alegria Da oração De buscar a oração Irmãos Isso faz parte Mas nós precisamos Lutar Para que o meu interior Deixe de viver em mim E vive o meu machia O meu machia Ama a Torá de Hashem O meu machia Vai se revelar a mim Para revelar o Pai Nós precisamos Nós precisamos entender isso Eu faço uma comparação De estudar a palavra Do eterno Ou a larca Com Com a oração Igual Quando a gente está Nesse calor De 40 graus Que você vai tomar Um banho frio Você já fez isso? É uma comparação Um pouco distante É lógico Que o contexto espiritual É muito maior Mas é uma realidade Sobre a oração E o estudo Da palavra de Hashem Você já viu Quando você está Com muito calor Que você Bota a mão Na água fria Aquilo te machuca Você não quer Entrar naquela água fria Por mais que o seu corpo Esteja quente Fala Vem mestre nisso Toma um banho Na água quente Que eu não consigo Botar nem a unha Mas não tem Quando você está Com aquele calor De 40 graus Que você quer Tomar um banho Gelado gostoso Só que o teu corpo Está tão quente Que quando você Bota a mão Debaixo Da temperatura Baixa da água Aquilo te dá Um repulso Por mais que o calor Vai te refrescar Mas aquilo te machuca Você tira a mão Aí você entra assim Vai passando o tempo E aquilo te machuca Porque o distanciamento Das temperaturas Do teu corpo E da água É distante O teu corpo Está muito quente E a água Está muito fria Mas com o passar do tempo Aquela temperatura Que está distante Ela vai se aproximando Vai se aproximando Vai se aproximando E aquela água Que você tinha repulso dela Você não quer sair Debaixo dela De tão gostosa Que ela está Porque ela se assemelhou A tua temperatura E são O seu corpo Uma só temperatura Assim é a palavra De Hashem A oração No início Você toca Não gosta Você lê E não gosta Mas depois Você vai aproximando Da temperatura Da tua oração E da palavra E da oração Que você não quer sair mais Que não queremos sair mais Mas precisamos Quebrar essa barreira Do distanciamento Da temperatura Do corpo E da água A água É a palavra De Hashem Que quando nós vamos Adentrando ela Ela vai machucando Porque ela é contra O meu princípio Do homem interior Ela fala de pecado Eu estou no pecado Ela fala de erro Eu estou no erro Ela fala de ser Não ser egoísta Eu sou egoísta Ela fala de exercer perdão E eu não exerço perdão E eu estou distante Ah, eu vou estudar A palavra de Deus Já sei o que ela me diz Eu estou fazendo o contrário Mas quando você aprofunda nela Quando você insiste Nós precisamos Lá em casa É isso sempre Vamos insistir um com o outro Vamos persistir Que uma hora Essa água Vai estar tão gostosa Diante do calor Que as temperaturas Do corpo E da palavra de Hashem Será uma Será una Em nossas vidas E nós precisamos Experimentar isso Efésios capítulo 5 Efésios 5 Vai lá Olha o tempo 15 para 8 O pastor José também Hoje foi até 7 e 5 Então a culpa é do pastor José Olha eu botando a culpa nos outros Está vendo? Nossa, eles mandam só assim Estou brincando, pastor Foi uma bênção, louvor Glória a Hashem Que a gente fica aqui Até a minha noite Mas estudando a palavra de Hashem Com alegria Com gozo Efésios capítulo 5 Verso 24 Diz assim De sorte Que assim como A comunidade Está sujeita a Yeshua A igreja Está sujeita a Yeshua Assim também As mulheres Estejam sujeitas A seus maridos Marido Maridos Amai vossa mulher Como também Yeshua Amou a sua comunidade E assim Se entregou por ela Para santificar Purificando-a com a lavagem da água Pela Palavra Lembra do teu corpo quente Lá naquela aguinha fria Afim de apresentá-la a si mesmo Igreja gloriosa Sem mácula Sem ruga Nem coisa semelhante Mas santa e repressiva Assim devem os maridos Amar cada um a sua mulher Como o seu próprio corpo Quem ama a sua mulher Ama-se a si mesmo Afinal de contas Nunca ninguém odiou a sua própria carne Antes alimenta e sustenta Como também o Senhor e a igreja Pois somos membros do corpo Olha o verso 31 em diante Por isso deixará o homem A seu pai e sua mãe Se unirá a sua mulher E serão os dois Uma só carne Nós ainda não nos tornamos Assim com o nosso machia Você pode ser o mais santo que for Mas você ainda não alcançou As bordas do cordeiro Ainda não aconteceu Irá acontecer Grande é esse mistério Mas eu me refiro a Yeshua E a sua igreja Assim também vós A cada um em particular Ame a sua esposa Como a si mesmo Grande é esse mistério Mas eu me refiro a Yeshua E a sua comunidade Deixará o homem Seu pai e sua mãe E se unirá a sua mulher Quem é o noivo Que nós estamos esperando Para nos unir É o nosso machia Somente assim Que de fato Estaremos na borda do cordeiro Somente dessa forma O último texto O penúltimo texto Para nós finalizarmos Apocalipse capítulo 19 Verso 6 a 9 Diz assim Apocalipse 19 Verso 6 a 9 Eu ouvi como que uma voz De uma grande multidão E como a voz De muitas águas E como que a voz Das grandes trovões Que dizia Aleluia Pois o Senhor Deus Todo-Poderoso Reina Regozijemo-nos E alegremo-nos E demos-lhes A glória Porque vindas São as bodas Do cordeiro E a sua esposa Já se aprontou E foi-lhe dado Que se vestisse De linho fino Púlpura e resplandecente Porque linho fino São a justiça do santo E disse-me Escreve Bem-aventurados São aqueles Que são chamados As ceias Da boda do cordeiro E disse-me Essas são as palavras De Deus Quem quer estar Na boda do cordeiro? Levanta a mão Quem quer estar? Você quer estar Na boda do cordeiro? Todos nós Queremos estar Nessa boda Nessa boda Se nós Queremos estar Irmãos Precisamos deixar O homem A mulher interior Morrer Se não morrer Não nos uniremos Ao nosso machia Faça a leitura Da tua vida Quem tem Vivido No teu No seu dia a dia É Cristo Que vive em mim Ou sou eu Que vive em mim? Sabe quem pode Responder a pergunta Sua Mateus Você Quem responde A pergunta dos franciscos Que estão aqui Os dois franciscos São os franciscos Quem responde A pergunta do pastor José É o pastor José O Francisco Não é um profeta Para apontar O dedo Ao pastor José Se eu fosse um profeta Se eu fosse um profeta Para apontar o dedo Eu chamaria o José Se a tua vida Se a tua vida Se a tua vida ainda está Fora dos padrões Do teu Messias Do teu marido Ele há de vir a qualquer hora Que somente o pai O pai do noivo Preparou E nós precisamos Viva o amor Viva a fidelidade Para com Deus Quando errar Peça perdão Mas vamos lutar juntos Estamos aqui para lutar Preparando para se encontrar Com o noivo E quem sabe Todos nós Olha o noivo Ele está à porta Está chegando O chalfarra de ser anunciado Encontraremos com o noivo Estaremos com ele De forma que o nosso vestido Será de linho fino Que são a justiça dos santos E para finalizar Com o último texto João capítulo 24 Abre lá sua Bíblia Jesus verso 23 João 24 verso 23 E Exu lhe respondeu Chegou a hora em que o filho do homem Será glorificado Em verdade, em verdade Vos asseguro Que se o grão de trigo Não cair na terra E não morrer Permanecerá ele só Mas se morrer Produzirá muito fruto Aquele que ama a sua vida A perderá Entretanto aquele que Aborrece a sua vida Neste mundo A preservará Para a vida Eterna Mais uma vez O nosso Mashiach Já já está nos ensinando Que precisamos deixar O nosso homem interior morrer Se não morrer Não daremos frutos Mas se morrermos Teremos a vida eterna E quem vive em mim É o nosso noivo O nosso santo Mashiach Yeshua Mashiach A minha oração João 24, 23 Então deve ser outro Ver se é Mateus Se é Lucas Talvez eu anotei errado Mas vocês conhecem esse texto Depois a gente procura Vou ler para vocês de novo Yeshua lhe respondeu Chegou a hora em que Presta atenção em mim Que o filho do homem Será glorificado Em verdade Em verdade Eu vos asseguro Que se o grão de trigo Não cair na terra E não morrer Permanecerá ele só Mas se morrer Produzirá muito frutos Aquele que ama Sua vida A perderá Entretanto Aquele que Aborrece a sua vida Neste mundo A preservará Para a vida eterna Todos nós Estamos nesse processo De fazer o nosso Eu interior morrer Para que de fato O nosso Mashiach Viva em nós Essa é a mensagem Dessa noite Que o eterno Abençoe a minha vida Tua vida Que nós tenhamos Uma semana Muito abençoada Que essa palavra Encontre guarita No meu e no teu coração E que todos nós Almejemos uma vida De santidade Para que Yeshua De fato Reine Em nossas vidas E que a gente Se una ao nosso Mashiach A Andre sto E que a gente Ou seja